Canal brega exclusivo Se sou mais um louco do 가지고 faz com o equino da dança A esculacha é só pentada, É só pentada, é só pentada, é só pentada Na cama e na dança o moleque tira braba Na cama ou na dança os moleque tira braba É só pentada, é só pentada, é só pentada Na cama ou na dança o moleque tira braba E no beat, é o Flap e o Pancadão, tamo junto Fui na braba de milionário, lancei o kit do passinho Aquele que quando veste o corpo mexe sozinho Botei a camisa, mexi o ombrinho, parece né? Botei a bermuda, saí dando pentada, espapelo Botei a camisa, mexi o ombrinho, parece né? Botei a bermuda, saí dando pentada, espapelo Sou mais um louco do passinho, é que na dança esculacha É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada Na cama e na dança, o moleque tira a braba É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada Na cama ou na dança, os moleque tira a braba É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada Na cama ou na dança, o moleque tira a braba Na cama ou na dança, o moleque tira a braba É só pentada, é só pentada Isso, 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 isso da drama Isso, 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 isso da drama